Com todas as sortes de bênçãos, melhor dia. Espero que vocês tenham passado um fim de semana extraordinariamente proveitoso, que vocês viveram aí essa experiência maravilhosa provocada pelo Evangelho de Cristo. Falamos ontem de uma palavra extraordinariamente forte, impactante, envolvente. O tema está aí, cortados pela graça, que palavra profunda, glória a Deus pela sua vida. Bem, já vamos começar esta semana. Eu creio e tenho que viver assim, numa forte expectativa de que todas as coisas já estão preparadas pelo Pai. Já fiz aqui a minha mentalidade, a minha mente já está aqui com o capacete da salvação protegida. Tenho dito, protege a tua mente. Não deixe que nenhum dardo, não deixe que nada aquilo que é contrário ao que está estabelecido como confissão de fé entrar na sua mente. A sua mente é a mente de Cristo. Pensa, perdão, a tua mente pensa como Cristo pensa. Reage como o Evangelho reage. Ser a mente de Cristo é isso. Não pensar o contrário. Não deixar que nenhuma fortaleza entre na sua mente provocando pânico, desespero. E, enfim, você se mantém tranquilo, seguro e sem temor do mal. Porque tudo começa aqui. É daqui. No corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, é a mente. E no corpo humano, é a mente que governa. Se tiver com a mente desequilibrada, tudo perdido. Mas se você consegue manter a tua capacidade mental energizada, criar um campo magnético, mental, sobre você mesmo, está resolvido. Por isso, sempre digo, este é o melhor dia. Já é, não será. Já é o melhor dia de nossas vidas. Pois bem, semana que vem eu entro de férias. Então, esta semana eu preciso correr, trazer ferramentas de um lugar para o outro. Eu preciso organizar as coisas, entendeu? Então, eu não vou me ater, durante esta semana, naquela mensagem extensiva. Vou procurar ser direto. Eu quero falar sobre este assunto. Rancor. Um inimigo me mostrando quem eu sou. Vou repetir mais uma vez. Rancor. Um inimigo me mostrando quem eu sou. Primeiro, eu preciso definir o que é rancor. Rancor é um ódio profundo. É a aversão provocada por experiências desagradáveis convividas com o outro. Quando alguém traiu, quando alguém enganou, quando alguém pediu dinheiro emprestado e não pagou, a pessoa passa, se ela não libera perdão, ela desenvolve, em cima dessa tripse, ela desenvolve o rancor. E o rancor revela quem você é. Primeiro, a pessoa se sente melhor do que a outra. A pessoa traiu, enganou, pegou o dinheiro e não pagou. Ela alimenta este rancor contra a outra. A outra fez tudo isso, está seguindo o seu caminho. Ela sofreu esse dano, está aqui do lado de cá, alimentando isto. Ela fica... Isto não muda na vida dela. Não porque ela me enganou, porque ele me feriu, porque ele pegou dinheiro e não prestou e não pagou. Ela é uma pessoa rancorosa. Não, eu sei que você está perguntando, então você quer que eu reage como? Ora, se a pessoa te traiu, você suporte o dano, hoje, amanhã, libere perdão e vá viver a sua vida. Porque o rancoroso, ele reage como se aquela traição, ou aquele engano, ou se aquela falta de honestidade estivesse viva na vida dela todos os dias da sua existência. Eu conheço pessoas que foram enganadas há 20 anos atrás. Ela vive 20 anos com este sentimento, como se isso fosse hoje na vida dela. Por quê? Porque ela não rompeu esse cordão umbilical lá atrás. Ela vai sustentando isso. Todas as vezes que ela vê essa pessoa, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no estragado, ela alimenta esse sentimento, volta, e ela então vive essas negruras. Ela começa a se ferir, a ter calafrios, a ter maus pensamentos. Por quê? Porque lá no seu interior, ele era uma pessoa amargurada, rancorosa. E vou te dizer uma coisa. O que é nocivo no rancor de quem possui, é pior do que as atitudes de quem fez isso. Porque o rancor fere a pessoa que a vítima. Não quem cometeu. Porque você se sentir melhor do que os outros a ponto de ir vingando. Não, porque ele pegou dinheiro comigo e não pagou. Você se coloca como alguém que nunca vai errar. O outro pegou um dinheiro comigo e não me pagou. Mas ele mostra que ele é passível de erro. E quem é passível de erro, você perdoa e não empresta mais. Pronto, acabou. Mas o rancoroso, ele fica sustentando isso a vida inteira. Agora veja. O rancor revela quem você é. O outro erra e perdoa. Você não erra, mas não perdoa. Quem erra mais nessa situação? Quem não perdoa, porque a base da vida cristã é perdoar setenta vezes sete. O apóstolo Paulo disse que assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também perdoar o nosso irmão. Mas o rancoroso, ele tem uma arma para dizer assim, não, quem perdoa é Deus. Não é isso que diz o evangelho. O evangelho diz que nós é que devemos perdoar, porque Cristo também nos perdoou. Então, alimentar algo que pode ser destruído com o perdão é deixar que a cada dia cresce no seu interior o desejo de vingança. Porque enquanto você não perdoa, você alimenta o desejo de vingança imperceptivelmente. E o que é que eu quero dizer com isso já nessa segunda-feira? Que você, a pessoa rancorosa, não avança, porque enquanto ela estiver presa a um feito do passado, mesmo que desonestamente, mesmo que de algo de mau caráter, ela não avança nas suas realizações, porque ela está presa a algo que aconteceu há dez anos, vivenciando esse sentimento, como se isso estivesse acontecendo hoje. E ela fica naquela roda gigante, ela fica andando naquela roda gigante da vida o tempo todo, não sai disso, andando em círculo. E é preciso, meus irmãos, liberar perdão. É preciso viver o amor de Deus de forma autêntica. É preciso ser cristão de fato, de verdade, no duro. Ser cristão não é você viver com pessoas apenas que te amam. Ser cristão é você, mesmo injustiçado, não é obrigado a conviver. Mas libere, deixe a pessoa seguir o seu caminho enquanto você trilha a sua oportunidade de repaginar a sua vida. E as demais pessoas vão sempre observando a rancorosa. As demais pessoas dizem, nossa, mas isso já passou há tanto tempo. Nossa, mas a pessoa ainda pensa nisso há 20 anos atrás. Ora, mas isso aconteceu o ano passado. Meu amado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é que você sente prazer na injustiça. Nós não estamos falando sobre isso esta manhã. Nós estamos dizendo que é tempo de avançar. É tempo de ir mais à frente. É tempo de você saber e entender que você não pode ficar paralisado nisso. Que você tem algo muito mais importante, muito mais além. Que você foi feito para vencer. E que se você foi injustiçado, é porque você poderia ter confiado muito mais. Ter amado muito mais. Você poderia ter emprestado muito mais. E na verdade, foi todo um escape, um aprendizado que o Pai permitiu. Deus sabe o quanto você era capaz de suportar. Deus sabe o quanto que você poderia confiar. Deus sabe o quanto você poderia emprestar. Então, não se sinta ferido, traído, enganado, ludibriado. Não se senta, sim, uma pessoa rancorosa a ponto desse veneno estar transbordando e atingindo outras pessoas. As pessoas estão vendo a sua forma de reagir. As pessoas estão vendo a sua postura. E olha, a sabedoria de um homem consiste em saber como ele lidar com os seus opositores. Porque é exatamente isso que as pessoas, às suas voltas, estão vendo. A sua forma de reagir. A sabedoria que as pessoas viam em você quando você não era enganada, quando você não era ferida, quando você não era ludibriada. Tu te lembras quando você não estava envolvida nesta tríplice de sentimentos nocivos, enganosos? As pessoas viam você como uma pessoa sábia, sensata, te pedia conselho, te admirava, dizia como que você era uma pessoa feliz e alegre. Você deixou, então, se fermentar pelo veneno do rancor? Se tornou uma pessoa rancorosa? E todas as pessoas que chegam até você vão ao seu Facebook ou YouTube ou no Instagram ou no Instagram ou no Aimpim? Todas as pessoas que se chegam a você pelas mídias sociais e até mesmo de forma presencial já estão notando como que você mudou, como que você se tornou fria, como que você se tornou uma pessoa rancorosa por conta do outro. E o outro está vivendo a sua vida, está lá também enganando o outro, porque é assim. Quem nasce para ferir também vai ferindo outros e sendo ferido. Quem pega um dinheiro emprestado com você não paga, vai pedir, também não vai pagar outros. E assim sucessivamente. Mas é você que tem que se envolver nesta teia de aranha? É você que tem que se envolver nestas situações desastrosas? Claro que não. Você tem uma outra mentalidade. Você tem o Espírito de Deus. A sua genética é divina. Você tem a natureza divina em você. Deus te deu a capacidade de perdoar. E quando eu digo perdoar, não quero dizer que você tem que abraçar, sorrir, conviver com a pessoa. Não. Isto seria uma hipocrisia. Você não é obrigado a andar, abraçar com a pessoa. Mas você tem a capacidade. Se você diz que você é cristão, você tem a capacidade de liberar o perdão e seguir a sua vida. Agora, com mais experiência. Agora, sabendo que você não deve confiar tanto, se entregar tanto, emprestar tanto, amar tanto sem primeiro se amar. Estas são as experiências desenvolvidas sem rancor, sem a mágoa, sem o ódio profundo, sem a aversão provocada pela experiência convivida com o outro. Esta é a sabedoria ativada do Espírito Santo. Você continuar a sua vida, sabendo que Deus é um Deus de restituição. Tudo aquilo que foi depositado no outro e que não foi devolvido segundo as suas expectativas, virá em forma de sabedoria, como tratar a próxima etapa, como seguir o seu caminho. E o mais interessante é que você agora sabe aonde são as possíveis quedas. Você sabe aonde estão as armadilhas emocionais. Você sabe perfeitamente aonde é que estão depositados o homem de confiança que habita na tua mente. A tua mente, a um homem de confiança, a mente de Cristo, isto aqui na tua mente, vai produzir você segurança para agir no próximo passo. É isso que eu preciso encorajar você a começar esta semana. Nada será mais proveitoso se você deixar o rancor, deixar o ódio, deixar a falta de perdão, esta aversão provocada com a experiência pelo outro. Eu sei, é doloroso ser ferido, ser enganado. É doloroso você emprestar um dinheiro a alguém e a pessoa não te pagar. Mas é muito mais doloroso para você, a parte atingida, sustentar isso, quando tudo isso pode ser dissolvido pelo amor. Para que sustentar esse rancor? Para que o desejo de vingança? Para que você reagir igual o outro? Porque o outro te enganou e você difama. Então você erra em cima do erro do outro. Pior, porque o outro se mostrou um cafajeste. Mas você é a filha de Deus? As pessoas te conhecem como um homem de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa transformada, regenerada. Não cabe o príncipe, a fala tola. Não cabe o sábio, mais atitudes. Cabe ao herdeiro. Uma posição de saber que nem tudo está perdido. Deus está no controle. Comece esse dia limpando o seu coração, repaginando a sua mente. Comece esse dia. Se há alguma mágoa, se há algum rancor, se há alguma aversão por algo ou por alguém, é hora de limpar tudo isso e começar uma semana com uma boa consciência, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Não está aparecendo aqui as mensagens dos irmãos. Eu não sei se é um problema aí na plataforma, mas eu deixo um abração a todos. Assim é. Melhor segunda-feira. Boa semana. Acorda, menina. Vamos que vamos. O dia já começou. Assim é. Um abração do teu irmão Geraldo Moraes. Graças e paz.